E o Iraúna vai vibrar nessa eleição Amigo do povo, do Tobô Busca é o candidato que surgiu do povo Do povo, o Bosco é o candidato Com garra e com raça e com apoio do povo E o Iraúna vai ganhar de novo Busca é o candidato que surgiu do povo Do povo, o Bosco é o candidato Com garra e com raça e com apoio do povo E o Iraúna vai ganhar de novo De volta pra prefeitura, todo mundo quer te ver Progresso e dias melhores, o Iraúna vai te ver Competência e coragem, firme na decisão Busca o certo e a pobreza, prefeito de ação Votando em Bosco é pra ganhar No ano 2000, tá votando pra quebrar Votando em Bosco é pra ganhar No ano 2000, todo mundo vai vibrar Votando em Bosco é pra ganhar No ano 2000, tá votando pra quebrar Votando em Bosco é pra ganhar No ano 2000, todo mundo vai vibrar Busca é o candidato que surgiu do povo Do povo, o Bosco é o candidato Com garra e com raça e com apoio do povo Eu, o Iraúna vai ganhar de novo Busca é o candidato que surgiu do povo Do povo, o Bosco é o candidato Com garra e com raça e com apoio do povo Eu, o Iraúna vai ganhar de novo De volta pra prefeitura, todo mundo quer te ver Progresso e dias melhores, o Iraúna vai dizer Competência e coragem, firme na decisão Bosco serve a pobreza, prefeito de ação Votando em Bosco é pra ganhar Votando em Bosco é pra ganhar No ano 2000, tá votando pra quebrar Votando em Bosco é pra ganhar No ano 2000, todo mundo vai vibrar Votando em Bosco é pra ganhar No ano 2000, tá votando pra quebrar Votando em Bosco é pra ganhar No ano 2000, todo mundo vai vibrar Se votar pra prefeitura, todo mundo quer te ver Progresso e dias melhores, vira a UNAG vai viver Competência e coragem, firme na decisão Busco serve a pobreza, prefeito de ação Votando em Boca é pra ganhar No ano 2000, tá botando pra quebrar Votando em Boca é pra ganhar No ano 2000, todo mundo vai vibrar Votando em Boca é pra ganhar No ano 2000, todo mundo vai quebrar Votando em Boca é pra ganhar No ano 2000, todo mundo vai vibrar No ano 2000, todo mundo vai vibrar No ano 2000, todo mundo vai vibrar No ano 2000, todo mundo vai vibrar